Caderno, show do Carlos Bavaleiro. E aí, tá nervoso? Hoje tá a guitarra. Tá zangado. Aqui tem que botar os pinduzis. Você viu a beija-flor e a mangueira? A beija-flor é o melhor samba de carnaval. Mas eu sou união da ilha. Parabéns pra você. Eu morei na ilha há muitos anos. Tá certo. Mas parabéns, foi lindo demais. Muito bonito. E o protesto da beija-flor também foi sensacional. Vamos, você vai cantar. Vamos cantar a vontade. É, vontade não. Vamos cantar Quero Ter Você Perto de Mim. Quero Ter Você Perto de Mim. É, de Nenel, produção do Chico Santos. Valeu, então. Vamos nessa? Vamos lá. Sem você Minhas noites são tão tristes Vou morrer Meu bem, vem depressa, vem me aquecer Quero ter você perto de mim Para nem entregar meu coração Que, chorando, não entende que você não pode estar aqui Que, por força da razão Que, por força da razão, teve que partir Mais breve voltará, enfim Quero ter você perto de mim Dá-me o calor das tuas mãos, meu bem Aquece a minha alma com amor sem fim E deixa pelo menos que eu morro das tuas mãos, meu bem Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração Para lhe entregar meu coração E, por força da paz, meu bem E, por força da razão, teve que partir E, por força da razão, teve que partir Jader, 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 Jader Até daqui a pouco Muito obrigado Até daqui a pouco Se segue o show do Carmo Vagalhães, já estamos atrasados.